E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez. E ó, se você já assistiu os outros dois vídeos, um dos dois vídeos que eu soltei hoje, pode pular direto pra reação, tá? Vou só dar um recado que eu dei nos outros dois vídeos. É o seguinte, eu gravei um vídeo ontem explicando que o notebook tinha morrido, que eu tinha perdido o notebook, que provavelmente eu ia ficar alguns dias sem publicar vídeo, mas o que acontece é o seguinte, eu fui pro Eventenápolis ontem e a minha mãe que tá visitando aqui a gente de novo, ela resolveu pegar meu notebook e deixar no sol secando. E aí simplesmente, sem me pedir autorização, ela pegou meu notebook e ligou. E simplesmente funcionou de novo. Só que o seu teclado não tá funcionando, então eu provavelmente vou ter que editar os vídeos aqui no computador do meu primo, do Yuri. E, sei lá, tipo, justamente por isso, pela bagunça, o teclado daqui não tá funcionando, que eu vou ter que usar o computador dele pra editar. Hoje só tem três vídeos, esse é o último do dia, tá? Então, gente, sem mais enrolas, vamos ver esse vídeo novo do Dany, como vocês pediram muito. Lembrando que o link do vídeo original tá embaixo na descrição e o Instagram tá aqui do lado, se você quiser me seguir. Bora lá, gente. Perdi o bebê com a menina mais bonita da escola. Um, dois, três. Para com a menina mais bonita da escola. Um, dois, três. Para com essa música, porra! Caralho! Agora eu tô numa vibe fitness, porra! Olha, galera, eu vou ensinar a receita de como ser fitness. Pega um peso e vamos lá! Ah! Tá pesado! O segundo passo é fazer bastante frikção, porra! É assim, caralho! Porra! Ai! 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 A hashtag sou maromba 2017, mas não é possível, velho. Tendo retardado. Se tiver nutella, não vou ser maromba não. Gente, não vou ter aumenta de likes no último vídeo, mas eu decidi quebrar esse gado aqui pra vocês. E, obviamente, eu tô com uma voz de travesti robo. Mas não liga não Ah, e outra coisa, já deixa o like agora Porque tipo assim, eu peço E parece que três segundos depois a pessoa esquece Eu vou dar like Pode deixar O que era pra eu fazer mesmo? Caralho, nem lembro nem do meu nome E aí, gente? Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que não gosta tanto de sonhar É porque tipo assim, né Porque meus sonhos são assim Ou eles começam bons e terminam ruim Ou eles começam bons e aí no final do sonho Quando vai ficar bom, a minha mãe me acorda Coitada, você não sabe o que são os meus sonhos Você não tem ideia do que são os meus sonhos Eu já sonhei que eu tava saltando de paraquedas Nossa, é a melhor sensação Ou não, né? Ufa, era só um sonho Ainda bem que eu acordei Nossa, tô toda molhada aqui, minha porra Eu tô molhada demais Não, o que isso tem acontecido comigo, né? Cara, pode olhar isso de uma vez? Tá, aconteceu uma vez Porque meio que a gente não tem ciência A gente não consegue acordar de um pesadelo ruim Por isso eu agradeço muito quando eu acordo de um pesadelo ruim, mano Ou quando alguém me acorda, sei lá Tanto faz, velho Tipo assim, por exemplo de um pesadelo Sabe aquele pesadelo que você acorda assim Se você olha no espelho Se você acorda, você tá feio com o rubu Zueiras à parte Mas quando eu acordo, tipo, de um pesadelo horrível Tipo, sei lá Minha mãe me acorda Eu acordo acidentalmente Eu agradeço muito Minha mãe me acorda Muito obrigada por ter me acordado Sério Eu tava no meio de um pesadelo Eu tava caindo de cima de um Eu menos não me deu tanto trabalho assim, né? Tá bom, agora Você arruma aí pra gente ir pra escola Sério que você foi puxar essa música no fundo do baú, Dani? Sério que você foi puxar essa música, mano? Não qualquer filme de terror Não qualquer filme de terror Só os baseados em fatos Eu enganei, vou Não enganei, não Eu me borra até hoje assistindo essas pôs Mas na hora, assim, do filme que eu tô assistindo Eu não tenho tanto medo Mas depois que eu assisto o filme Que é difícil, tá ligado? Exemplo Quando eu vou dormir Eu escuto barulhos Eu escuto passos Eu sou completamente oposto Eu tenho medo na hora Só que depois passa Se bem que esse daí sou eu na madrugada Quando bate a larica Eu sou muito linda E, mano, quando eu era menorzinho, sabe? Quando eu assistia um filme de terror Eu sempre achava que tinha alguma coisa Você tem 15 anos, Dani Você ainda é menor Não tem, filho Essas coisas não existem Eu já te falei Quer ver? Você quer que eu olhe? Quero Tá bom, vou olhar, então Filho, eu já falei que isso daqui é perda de tempo Eu já falei que não tem Minha cabeça boa E se tem uma coisa que eu amo sonhar É, tipo, ter esses poderes, assim, sabe? E com esses mesmos poderes Eu matar as inimigas Ter poderes E sonhar que eu tô ficando com Alguma menina Só em sonho mesmo, né? Eu quero saber por que ele foi reviver essa música, velho Coragem, né? Porque minhas pernas continuam a bamba Beleza Beleza, eu chego na cocota No pronto Na minha salinha Eu peço pra ficar com a menina Que, por sinal, é a menina mais bonita da escola E ela aceita, mano Nossa, eu logo dei sua roupa Mentira Obviamente que é mentira, tá ligado? Porque eu lembrei agora que era um sonho Meu Deus, gato A gente combina tanto A gente precisa casar Eu gostei de te beijar Vai, menina Agora, porra Mas agora, não Eu tava pegando mania Bom, galera Isso foi visto pra vocês Seam gostado Mano, pra gravar esse vídeo Demorou muito Porque minha garganta tá horrível E eu vi de coração mesmo Porque não bateu a meta de likes Que eu só falei Que só ia postar Se batesse a meta de likes E minha garganta tá horrível, mano Eu poderia muito bem Não ter gravado esse vídeo Eu acho que era até melhor Se não ter gravado Pra vocês se preservarem, mano Porque foi forte E se derra, porra Já enjoei dessa merda, caralho Eu preciso inventar outra coisa Já sei, porra A dona aranha se inscreveu na porra do canal Aí depois ela se inscreveu de novo E mostrou pros amiguinhos Nasceu na chuva O sonho lá vai sumindo E se inscreve na porra do canal Isso aí Ah, Dani, você tá suando Ah, será? Porque deve ser Porque minha voz tá horrível Eu fiz a merda Me siga no Instagram e no Twitter Que é lá que eu vou fazer Os próximos Dani Responde, ok? Lá que eu vou pegar as pegas E é nóis, galera, gente Vendo uma próxima aí Eu vou sair porque eu tô muito morto Falou Vai ter coisinha no final? Se inscreva aqui no canal, velho Por favor, mano Gravei esse vídeo aqui no sol Eu tô suado Eu tô fedido Eu tô burro Eu tô cabeçudo Eu tô fe... Não, porra, eu tô me descrevendo Não, mas se inscreve no... Porque ele não conhece os meus Mano, eu já tive muitos sonhos estranhos Tipo, segunda série Na segunda série Eu sonhei que tava tendo um destino de setembro na minha cidade E todo mundo estava pelado Então, quarta série Eu sonhei que eu estava saltando de paraquedas E foi uma das sensações mais legais que eu me lembro até hoje Então, eu quero um dia realizar essa vontade de saltar de paraquedas Oitava série Eu sonhei que a guria que meu avô pagava para cuidar da casa dele estava dando em cima de mim Oitava série E ela queria ter relações sexuais comigo E eu queria também Ensino médio pelo menos três vezes Eu sonhei que eu era alguém que fazia jogos mortais com os meus colegas de sala Também no ensino médio Eu já sonhei que um serial killer foi para a minha escola Para matar todo mundo com duas submetralhadoras SMG E mais recentemente eu tive um sonho muito bizarro Que se eu fosse contar para vocês em detalhes Eu ia demorar aqui tipo meia hora Mas eu posso mencionar para vocês quatro coisas que tinha naquele sonho Morte Sexo Escravos E palhaços assassinos Tudo isso num sonho só Eu juro por Deus que tinha nexo Véi, a minha cabeça é muito doida Ela sonha essa parada muito bizarra, mano Sério, tipo Qualquer pessoa pode falar que tem sonhos bizarros Mas ela nunca vai superar os sonhos bizarros que eu tenho Eu quase nunca sonho Quase impossível sonhar Mas quando eu sonho É sempre alguma coisa bizarra Que ou eu vou gostar Ou vai me assustar pra caralho Eu já tô acostumado com isso A dente está mais uma coisa Você devia ter se cuidado, mano Não força muito a garganta, véi É melhor você cuidar da sua saúde Até porque o seu feed é bom pra caralho Então se você passar um dia sem publicar um vídeo Você não vai perder tanto feed assim Bom, galerinha, não esqueça de curtir esse vídeo E compartilhar ele com seus amigos, beleza? Muito obrigado, meus astros Por ter visto esse vídeo até aqui Tente E dá até amanhã Esse é o último vídeo do dia